Olá amigos do YouTube, eu sou o Mário e hoje com mais uma videoaula bem bacana que é como criar um vídeo com fotos, um slide com o Windows Movemaker do Windows 7. O Windows Movemaker é um programa gratuito e em português que já vem na memória do Windows 7. Vamos lá? Bom, a primeira coisa, nós vamos criar uma pasta com as fotos que nós queremos criar o vídeo. Clica com o botão direito, novo, pasta. Vou clicar aqui dentro para renomear essa pasta. Poderia deixar com esse nome, mas eu vou renomear. Fotos. Eu criei aqui na área de trabalho, mas você pode criar onde você quiser. Você pode criar na área de trabalho, pode criar na biblioteca. Fica a seu critério. Eu não vou trazer as fotos para aqui porque a minha pasta eu já criei. Bom, o próximo passo, vamos abrir o Movemaker. O meu já está aqui, eu já uso ele com frequência. Caso o seu não esteja, você vem aqui no menu iniciar. Se o seu também não estiver aqui, o meu já está porque eu já uso ele. Você clica nessa caixinha aqui, o IN, só em digitar o IN, ele já aparece aqui, Windows Live Movemaker. Ele vai abrir. O Movemaker dá duas opções, duas formas de importarmos as fotos, que é por aqui. Clique aqui para procurar vídeos e fotos. E aqui, adicionar vídeos e fotos. Eu sempre vou por aqui. Eu clico, vai abrir essa caixinha aqui. Do lado esquerdo aqui, nós temos todas essas opções, onde nós vamos procurar, nós vamos achar onde que está a nossa pasta que nós criamos com as nossas fotos. A minha está aqui em imagens. A pasta já está aqui. Clico duas vezes, a pasta vai abrir. Aqui está. São umas fotos bem simples. São fotos que eu baixei quando eu estava pesquisando fotos para criar o avatar do meu canal. Bom, nós podemos importar as fotos de duas formas. Podemos importar foto por foto. Podemos importar todas as fotos ao mesmo tempo. Para importar foto por foto, é só clicar na foto. Clica em abrir. Volto aqui em adicionar vídeos e fotos. Clico na próxima foto. Clico em abrir. Para adicionar todas as fotos ao mesmo tempo. Clico novamente. Clico na primeira foto. Seguro Ctrl A. Selecionei todas as fotos. Clico em abrir. Todas as fotos estão aqui. Agora essas duas fotos ficaram repetidas porque eu importei uma de cada vez. deixa eu excluir. Emover. 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 Aqui está todas as fotos na linha do tempo. Temos a linha do tempo no Move Make com essa barrinha. Emovendo ela. A gente move para onde a gente quiser. Para a foto que a gente quer. Está. Ok. Se nós adicionarmos uma música aqui, já teríamos um vídeo. É só adicionar uma música. teremos um vídeo com fotos no nosso slide. Mas aí não teria graça. Que é o que nós vamos aprender a fazer agora. Bom. A primeira função que eu quero falar é a respeito desses efeitos visuais. Clico nele. Aqui nós temos vários efeitos. Aqui a barrinha já está nessa foto. Não precisa clicar nela. Só de passar o mouse aqui ó. Já vai sendo aplicado o efeito. Se eu quiser deixar o efeito é só clicar nele. Efeito já está na foto. Se eu quiser aplicar o efeito na próxima foto eu clico nela. Se eu quiser ver mais efeitos é só clicar nessa setinha aqui. aqui. Baixo a barra de rolagem aqui. Tem outros efeitos. Só de passar o mouse. Já tem uma ideia do efeito. Já vejo o efeito aqui. O mouse. Eu clico no efeito. O efeito já fica adicionado a foto. E assim eu posso fazer em todas as fotos. Bom. Tem um efeito bem bacana aqui também. Que é o efeito de brilho. Aqui no Move Make. Aqui. Puxando essa barrinha aqui pra esquerda. Diminuo o brilho. Pra direita aumenta o brilho. Aqui está. Nessa foto aqui já estava clicado nela. Deixa eu deixar assim. Deixa eu clicar na próxima foto. Se eu quiser diminuir ou aumentar o brilho dessa foto. Cliquei na foto. Pode ser essa. Pode ser essa. Cliquei nela. Brilho. Barrinha pra esquerda diminui. Pra direita. Aumento. Diminui. Já ficou com menos brilho a foto. O próximo recurso que eu quero falar é a respeito das animações. Se eu clicar nela. Aqui está. São as animações ou transições de vídeo, né? Interessante aqui que pra primeira foto não são essas transições. Eu clico na primeira foto. O Move Make me dá essas outras opções. Posso clicar na setinha. Aqui eu tenho outras opções. Deixa eu clicar fora aqui. Porque eu quero esse efeito aqui. Essa animação. Deixa eu clicar nela. Está. Está. Muito legal. Tem também esses efeitos aqui que é mais um efeito de zoom. Deixa eu clicar nessa próxima foto aqui. Eu cliquei na segunda foto. O Move Make já deu essas opções aqui de transições. Deixa eu falar sobre esse zoom aqui. Se eu clicar nessa setinha. Aparecem outras opções. Várias opções. Deixa eu pegar aqui qualquer uma só pra mostrar. É mais um efeito de zoom. Deixa eu clicar nela. Desce zoom nesse efeito. Fica aplicada a foto. Zoom. Bem legal. Bom. Agora eu clico de novo aqui. E deixa eu pôr uma transição nessa foto. Posso escolher. Escolher esse aqui. O legal é que a gente clica em uma foto para aplicar em uma transição. E a transição é aplicada da foto anterior para a foto que nós estamos aplicando na transição. Bem legal. E assim eu vou clicando em foto por foto e vou adicionando. Só de passar o mouse aqui. Mas deixa eu já ir clicando. Aqui. Faço uma transição. Clico na foto. Se eu clicar nessa setinha aqui. Eu tenho mais opções de transições. Só de passar o mouse eu já tenho uma ideia. Vou escolher essa daqui. E assim a gente vai clicando na foto e clicando na transição. Clicando na foto e clicando na transição. Deixa eu ir clicando aqui. Foto e transição. Deixa eu aplicar essa. Bom. Agora todas as fotos estão com transições, com animações. que é bem legal. Essa com transição, com zoom. Muito legal. Bom. Nesse vídeo aqui nós podemos também estar adicionando título. Título e créditos no final do vídeo. Deixa eu vir aqui em início. Tem aqui título, legenda, créditos. Deixa eu clicar na primeira foto. Clico em título. Já aparece aqui. Para eu editar esse texto. Eu clico dentro da caixinha. Apago esse texto aqui. Aqui você pode colocar o título que você quiser. Passeio no parque. Se o vídeo foi um passeio no parque. Passeio ou almoço no shopping. Se for isso. Se é um presente para o seu namorado, para o seu namorado. Você coloca o título que você quiser. Eu vou colocar o nome do meu canal. Aqui está. Eu posso escolher a fonte aqui. O movimento não tem tantas opções de fontes. Deixa eu pegar essa fonte aqui. Aqui eu posso escolher o tamanho da fonte. Deixa eu colocar 48. O tamanho da fonte. Eu posso mudar a cor dessa fonte também. Aqui. Aqui nessa setinha. Tem essas opções de cores. Tem mais cores aqui. Se for o caso. Pores personalizadas. Deixa eu colocar aqui esse azul. Para ver como é que fica. Coloquei. Ficou muito legal. Esse azul. Deixa eu escolher um outro. Deixa eu colocar esse vermelho. Vou deixar esse vermelho aqui. Bom. Legal. Muito bom. Agora nós temos também efeitos para serem adicionadas a esse título. Tem esse efeito. Tem esse. Tem esse. Tem esse. Se eu clicar nessa setinha aqui. Aparece uma variedade de efeitos aqui. Só de passar o mouse eu já tenho uma ideia. Eu gosto desses efeitos aqui de baixo. Esse aqui eu gosto. Acho bem legal. Só de passar o mouse eu já tenho uma ideia. Deixa eu clicar nele. Ele já foi adicionado ao meu título. Legal. Eu também posso escolher um outro plano de fundo. Aqui. Um plano de fundo aqui para esse meu título. Deixa eu clicar dentro dele aqui. Deixa eu clicar nele. Aqui. O corpo do plano de fundo. Clico nessa setinha. Tem várias opções aqui. Essa opção. Azul. Só de clicar no quadradinho. Ele já vem para aqui. Já é adicionado ao título. Eu vou deixar o preto porque eu gosto do preto. aqui. Aqui está. Nós podemos também estar adicionando créditos ao nosso vídeo. Para adicionar créditos a barrinha pode estar em qualquer lugar mesmo. Só de clicar em créditos ela já vem automaticamente para o final do vídeo. Clico aqui dentro. Edito. Aqui você pode colocar o nome dos seus amigos. As pessoas que participaram do vídeo. Quem você quiser. Vou colocar o nome do meu canal novamente. No meu canal é só clicar dentro dessa caixinha e você edita. Eu posso escolher a fonte aqui também. Vou pegar aqui qualquer fonte. Você escolhe a fonte que você quiser. Aqui posso escolher o tamanho também. Deixa eu escolher aqui. 48. Legal. 48. Eu posso escolher também a cor do plano de fundo aqui também. Mesmo jeito do título. Olha. Clicando nessa setinha a gente vai escolhendo. Novamente eu vou deixar o preto porque eu gosto do preto. Vem de baixo para cima. O título já. Por padrão o Movemake já deixa assim. Caso você queira escolher um outro efeito. Tem esses outros efeitos aqui. Do mesmo jeito do título. Clica nessa setinha. Tem todas essas opções aqui. Para o fim. É legal esse aqui que vem de baixo para cima. Deixa eu clicar nele. Deixa eu voltar aqui para o início dos créditos. Legal. Vem de baixo para cima. Dá aquele efeito. Posso mudar a cor da fonte também. Deixa eu clicar aqui dentro. Novamente aqui. Posso mudar a cor da fonte. Amarela. E a cor que a gente quiser. Colocar o vermelho aqui também. Deixa eu voltar aqui. Aqui está o nosso vídeo feito. Deixa eu dar pausa aqui. Legal. Agora só falta uma coisa. Só falta uma última coisa para a gente adicionar para esse vídeo ficar pronto. Que é adicionar uma música. Para adicionar uma música. Deixa eu voltar aqui em início. Adicionar uma música. Clico aqui. Adicionar uma música. Clico aqui mais uma vez. Vai abrir essa caixinha. Aqui tem todas essas opções. Que a gente vai encontrar onde está a nossa música. A minha está aqui em música mesmo. Músicas. Deixa eu ver aqui. Garage. A música já vem aqui. Já posso até ouvir a música aqui. Pausa. Clico em abrir. E a música já foi importada para o vídeo. Temos um vídeo. Nosso vídeo prontinho. Com título. Fotos. Com efeitos. Com créditos. Com rock. Com essas fotos. Que eu vou bem. Dei um contraste bem legal. Mas é isso aí. Tem mais um recurso aqui que a gente pode estar utilizando. Que é na ferramentas de música. Que é esse aqui. Fade in. Fade out. Que é a forma como vai começar a música. E a forma como vai terminar. Ficando em lento. A música vai começando baixinha. E vai subindo. No início. Fade out. Para o fim da música. Lento também. A música vai começar baixinha. E vai subindo gradativamente. Deixa eu voltar aqui para o início do vídeo. Ó. A música começa baixinha. E vai subindo. Deixa eu voltar aqui para os créditos. Para mostrar como que. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. A música vai baixando. E vai terminando baixinha. E vai subindo os créditos. Bem legal. Eu gosto desse efeito. Eu gosto dessa ferramenta. Bom. Nosso vídeo pronto. Prontinho. Agora é só salvar. Deixa eu voltar aqui em início. Para salvar. Nós temos duas opções. Podemos salvar por aqui. Salvar filme. Clico aqui. Aparecem todas essas opções. Para salvar. Recomendo que você salve para computador. E temos aqui também. É só clicar nessa setinha. Tem outras. Várias opções aqui também. Salvar filme. Para computador. Clico aqui. Aparece essa janela. O Move Make. Já me pergunta onde que eu quero salvar o meu filme. Já vou salvar em vídeos. Aí você escolhe onde você quer salvar. Deixa eu editar o nome aqui. Aula. Clico em salvar. Agora o Move Make está salvando o nosso vídeo. Prontinho. Com música. Com todos os recursos que ele nos oferece. Salvar rapidinho. Deixa eu esperar aqui. Ok. Salvo. Já posso reproduzir aqui. Mas não vou reproduzir aqui. Deixa eu fechar. Agora posso fechar o Move Make. Vou achar o vídeo lá onde eu salvei. Que foi na pasta de meus vídeos. Deixa eu fechar. Aqui ele pergunta novamente se eu desejo salvar o meu filme. Mas eu já salvei. Não. Vou clicar em não. Agora vou lá onde eu salvei. Que estou aqui na minha biblioteca. Em vídeos. E aqui está a vídeo aula prontinha. Ok. Bom. É isso aí. Se você gostou da aula de hoje. Favorita o vídeo. Clique em gostei. Deixe o seu comentário aí abaixo do vídeo. Se inscreve no canal. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.